Olha, a polícia de São Paulo apresentou hoje um homem suspeito de planejar e financiar o roubo ao Banco Central de Fortaleza em 2005, lembra? Edésio Batista das Neves Sobrinho estava voragido desde que foi resgatado da prisão no Ceará em fevereiro deste ano. Edésio Batista das Neves Sobrinho foi preso pela primeira vez em 2008 em São Paulo, de onde foi transferido para o presídio de Itaitinga, a 25 quilômetros de Fortaleza. Em fevereiro deste ano, bandidos armados resgataram Edésio e outras nove pessoas. Para a polícia, Edésio é o líder da quadrilha que realizou o furto de quase 170 milhões de reais no Banco Central de Fortaleza. De volta a São Paulo, Edésio estava organizando uma quadrilha para atuar no tráfico de drogas. Ele vai ser transferido para um presídio, que a polícia, por questões de segurança, preferiu não dizer qual é. Ele foi preso pelo Departamento de Narcóticos da Polícia Civil, na favela Buraco Quente, na zona sul da capital. A prisão dele foi o desdobramento de uma investigação sobre narcotráfico e ele foi detido aqui em São Paulo. O plano do furto ao Banco Central de Fortaleza foi tão cinematográfico que acabou virando filme. Um túnel. Trabalho em mim. Sem violência, do jeito que você gosta. O professor nem desconfiou que o Banco Central estava sendo assaltado. Assaltou tudo escorado. Até ar-condicionado. Isso aqui é uma coisa de amador. Vou começar a quebrar muito dinheiro. Há pouco tempo. As investigações resultaram na prisão de 120 pessoas, das quais 37 tiveram envolvimento direto com o crime. Mas do dinheiro roubado, a polícia recuperou 50 milhões de reais, a maior parte em bens comprados pelos ladrões. Uma pequena redistribuição de renda.